Lento é o tempo Do silêncio entre os olhares De encontro com o sol Na alvorada Foi assim que aconteceu O primeiro amor chegou Sorrindo pra mim O nosso olhar Falar por nós Ao se encontrar Viver o amor Que floresceu Em nossos corações Saber que esse amor Inspira o amanhã Junto a você Amigo Amor Jamais estar em sol Amigo Amor 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 Estar em sol Amor Amor Amém